E a receita de hoje, gente, é uma especialidade presente na mesa dos brasileiros. Isso há muitos anos é sucesso, tornou-se um prato popular. E ele veio para o Brasil com a imigração italiana, né? Inclusive a gente vai conferir um VT para entender um pouco mais sobre a receita que a gente vai fazer hoje. Polpeta, porpetone, porpertine ou amôndegas. Nomes não faltam para esse prato. As bolinhas de carnes misturadas com pão, amolecido, ovos e temperos são originalmente italianas. Mas foram adaptadas ao paladar brasileiro e a muitos outros. Suculentas, as amôndegas combinam com vários acompanhamentos como arroz, purê de batatas e o tradicional espaguete. As variações das receitas são muitas, passando por temperos diferentes e finalizando com muitas opções de molhos. Então pega o caderno de receitas e anota tudo. E aí, partiu receita? Partiu receita e já já você vai ver como é que você faz, mas antes eu já quero deixar a sua cozinha. Porque para a gente fazer uma receita, a gente precisa de panela boa. Tem tempo que eu não vejo esse chefe. Faz tempo que ele não vem, mas ele está aqui hoje para matar a saudade. Roberto, aqui. Uma alegria poder estar aqui. Eu queria te receber. Tá, parabéns pelo estúdio novo, que eu não tinha vindo aqui ainda. Nossa, então faz tempo que você não vem, né? Faz um tempinho, né? Mas, todo bom filho, a casa torna e já que estou, viu? Muito obrigada. E olha, lindo o VT, viu? Porque ele traduziu muito bem o que é a porpeta almôndega, né? Então nós vamos falar disso hoje, viu? Então bora, porque ele já tem ali as mini almôndegas e a gente vai aprender a fazer. Carne está caro, né? Então, mas aí está a proposta, fazer um mix, um blend com carne de porco. Ó que show. Porque está mais barato. E aí eu fui ver praticamente metade do preço. Maravilha. E aí o que eu fiz? Ao invés de comprar a carne, eu trouxe linguiça. Aquela linguiça toscana maravilhosa. Vai ficar mais saboroso ainda, hein? E aí você vai ter isso, o sabor diferenciado. Muito bom. Entendeu? Então eu quero que você teste essa receita. Você pode colocar no molho, servir com macarrão. A proposta hoje é servir com um aperitivo. Nossa, gente, mas me deu uma vontade de comer um macarrão. Não é que... Um macarrão ao suco com umas copetas assim. Nossa, e caso eu faço sucesso, se eu faço macarrão assim, viu? Eu quero. Próxima vez você faz um pra mim, hein? Faço. Maravilha. Vamos lá, vamos aprender. Vamos lá. Como você mesmo disse, prática rápida, porém essa sugestão diferenciada, tá? Então vamos lá. Linguiça, tá? Eu processei a linguiça, mas se você quiser, você pode cortar na faca também. Tá bom? Carne moída, tá? Compre aquela de boa qualidade, mas a de segunda também me serve numa boa, tá? Não tem problema algum, né? O grande segredo aqui é misturar isso tudo muito bem. Então se você misturar bem, você vai ter um resultado bacana. Tá. Ao invés de, como na reportagem falou do pão, né? Eu vou colocar a sopa de cebola pra dar um toque diferente. Ai, gosto mais. Então, dá um toquinho diferente e vai me dar o ponto que eu preciso. Eu uso a sopa de cebola pra fazer o meu rocambole de carne moída. Perfeito. Fica bom também. Lembrando que a sugestão é um pacote. Tá. Tá bom? Pra quanto de carne? Pra um quilo. Então eu tenho 500 de linguiça, 500 de carne bovina, tá? E aí eu vou ter um pacote. Tá aí uma outra coisa que eu gosto. Cocambole de carne moída. Faz tempo que eu não faço também. Perfeito. Gente, às vezes a gente esquece umas coisas que a gente gosta de comer, né? E às vezes você parte pra outros caminhos e esquece realmente da importância. Você já parou pra pensar? Não sei se você como chefe acontece isso com você, mas eu lá em casa, a gente fica meio de fase. Aí a gente tem a fase da berinjela, a parmegiana. Aí depois a gente fica com a fase de estrogonofe. Depois fica com a fase de alcambolho. É bem por aí. Mas eu acho que é legal a gente ir anotando pra gente não esquecer pra depois ir variando. Exatamente. Tempero sempre a gosto. Então a minha sugestão hoje é que é alho, orégano, pimenta do reino, salsinha picada, sal. Na medida, tá? Não exagerem, porque eu já tenho ingredientes aqui que tem sal. E agora vai chegar aquela hora, né? Que você tem que realmente colocar a mãozinha, né? Então deixa eu só repetir aqui as quantidades. Vamos lá, você me ajuda, por favor. Então um pacote de sopa de cebola pra um quilo de carne moída. Só que ele fez o que com esse um quilo? Ele colocou metade de carne bovina e metade de carne suína. Na verdade carne suína ou, no caso, ele botou cinco gomos de linguiça toscana, que também dá metade, tá? Isso. Temperou com orégano, com alho, salsinha, cebolinha, pimenta do reino, sal e um ovo. Enquanto você mistura, eu vou ali e volto já. Exatamente. Só mistura aí e me aguarda. Te espero, hein? Ai, gente, juro que me deu uma vontade. O que você tá fazendo aí, Carlinho? Você vai ficar aqui mesmo, Carlinho? Olha aqui, gente. Abre a câmera. Olha aqui. Ele tava aqui querendo fazer o manchão comigo. Estamos esperando. Nossa, você tem várias aí, hein? Com certeza. Eu já trouxe pronto pra gente poder adiantar. E é uma dica também, né? Eu queria só mostrar o ponto, como que fica, fácil de fazer, tá? E o bacana, nesse tamanho vai render 60, 70. Então, é uma receita que vale a pena. Até de petisco, né, gente? Não é. Você vai fazer uma reuniãozinha, receber os amigos. Eu costumo fazer o seguinte, eu já deixo pronto, tá? Já deixo ela fritinha e depois na hora eu só aqueço e sirvo. Tá. Eu acho muito mais prático, muito mais fácil. Com certeza. Tá bom? Pra fritar, óleo, tá? Você pode fazer no forno direto também. Será que se eu fizesse naquela airfryer, dá certo? Então, essa daqui eu fiz na airfryer. Ah, é? É. Tá quentinha ou não? Tá. Pode ir. Vou provar. Pode ir. Ai, gente, fica perfeito na airfryer. Não, maravilhoso. Fora que você tem toda a questão do não usar óleo. Fica perfeita. Ah, quem tem airfryer, pega essa receita e faz na airfryer. Quanto tempo na airfryer? Olha, 10, 12 minutos. 160, mais ou menos. Eu gosto de ir devagarzinho. Você vê, ó, não tem óleo nenhum. Nem peguei o guardanapo. Então, vale a pena, ao invés de fazer na fritura, olha só que gostoso. Você deixa tudo pronto já e depois é só servir, tá? Nós aquecemos aqui no forno e foi muito rápido. Delícia. Tá? Com espaguete, molho sugo e elas, pronto. Vamos falar do molhinho agora? Vamos. Que eu quero que você deguste depois, tá bom? Azeite. Depois você me ajuda nas quantidades aqui, tá? São duas colheres de sopa de azeite. Aí eu vou colocar alho. Com um dentinho de alho picado. Eu gosto muito. E esse alho vai me dar todo o toque especial aqui, tá? Quando eu falo de molho pronto, é um sachê aqui, tá? Coloquei a quantidade aí, mas é um sachê, tá bom? Então eu frito o alhinho. Ou eu douro o alho. Acrescento um molho. E agora aqui vem o segredinho, aquele molho de pimenta. Duas colheres de sopa de molho de pimenta. Então, na proporção com o molho normal, ele tá bem, não vai ficar nada picante, nada muito forte. Mas vai ficar apimentadinho. Mas vai ficar apimentadinho. Delícia. Então assim, ah, eu gosto mais. Fica a seu critério, tá bom? E é lógico, aquele toquezinho de sal. Esse que tá aqui do meu lado tá apimentado? Tá. É muito bom. Meu Deus, já. Não é gostoso? Você viu a combinação de tudo isso? Imagina, então, fazer pro seu espaguete, pro seu molho. Nossa, que delícia. Aí agora, deixa eu só te mostrar que você sabe que eu gosto, né? Ó, um palitinho. Esse ou esse? Tá vendo, gente? Não é assim com a mão. Não é assim uma pessoa sem educação. Preste bem atenção. Você tem que ter um palitinho. Ai, gente. Mas olha, com o palitinho fica mais charmoso, né? É. Mas assim, o que eu gosto é que você degusta com alegria. Você degusta com amor. Então isso é que vale. E eu preciso mencionar do copinho. Por que não fazer? Pegar aquele seu copinho... Ó, que grança. E você coloca o molho, coloca ali e serve. Então aqui são várias sugestões. Você pode usar essa receita aonde você quiser, porque vai ser sucesso. Bom, tem outro palitinho aqui, gente. Deve ser pra mim, né? Lógico. Vamos lá. Que bom que você gostou, viu? Nossa, mas eu gostei muito, Roberto. Tá? E assim, olha, lembra do rendimento, tá? E você vai estar economizando... Você falou que rende 70? 70, mais ou menos. Ó. Desse tamanho. Tá? Outro detalhe, se você quiser fazer e congelar, e no dia já tá com ele prontinho, coloca na fritadeira elétrica, adiantamento de serviço. É muito prático. Vamos repetir a receita? Vamos. Isso é importante. Meio quilo de carne bovina. Ok. Meio quilo de carne suína ou... Ou a linguiça toscana. Cinco gomos de linguiça toscana. Isso. Um pacote de creme de cebola. Isso. Ou sopa de cebola. Orégano, alho, salsinha, cebolinha, pimenta do reino branca, sal e um ovo. Agora eu quero saber o seguinte. Diga lá. Tem gente que sabe cozinhar e que tal, vai saber a quantidade de sal. Tem gente que não sabe nada, e eu gosto também de lembrar dessas pessoas que têm medo de cozinhar. Coloca uma colher de chá. Sabe aquela colher de chá? É... Isso aí, a menor. É a menor. Aquela de sal. Tranquilo. Uma colher de chá de sal, tá? Isso. Tá? Aí, pro molho. Gente, não tem erro, hein? Pegou? Meio quilo de carne bovina, meio de suína. Um pacote de creme de cebola, tempera com orégano, alho. Como é que você faz de alho? Não. Você tá falando as corpetas de novo. Não, do molho. Não, não. Ah, do alho. Eu coloquei de novo. Um dente, dois dentinhos de alho picados. Amassadinho, né? Amassadinho, isso. Salsinha, cebolinha, pimenta do reino branca. Isso. Sal e um ovo. Mistura bem, faz as bolinhas e frita. Na airfryer, 15 minutinhos. Na frigideira, lá com seu óleo quente. Tranquilo, isso. Pro molho maravilhoso, duas colheres de sopa de azeite, que você refoga um dentinho de alho. Coloca um sachê de molho de tomate pronto. Olha aqui a praticidade. Duas colheres de sopa de molho de pimenta e quanto de sal? Então, sal aí, sabe aquele temperinho? Muito pouco. Eu não gosto de nada. Sabe aquele ponhado? Isso, uma pitada boa. Nada de exagero. Vou ver se ficou bom mesmo. Eu acho que você tem que fazer o teste. Tô na dúvida, Bruna. Tô na dúvida. Eu não sei, gente, se ficou realmente bom. Olha, o maior prazer da pessoa que cozinha é isso aqui, viu? Ver a pessoa degustando é assim, apreciar o que a gente faz. Mas tá muito bom. Que bom, fico muito feliz, viu? É simples, né, gente? E bom. Ó, chefe Roberto Kiss no Face, no Instagram, tudo junto. Ó, Roberto Kiss. Tá aí no vídeo, no Insta. Roberto Kiss. Ó como é que serve o Kiss dele. É com SZ. Roberto Kiss. E aí, o WhatsApp dele, você tem cardápio de Natal? Não, mas a gente pode... Fazer alguma coisa? É, não sei. Vamos ver, vamos ver. Você dá aula? Tô dando aula. Então tá. Então você vai fazer contato com ele. Faça contato comigo. 119-455-6-0779. 119-455-6-0779. Pode mandar mensagem. Chefe Roberto Kiss. Uma alegria poder estar aqui. Obrigada, tudo de bom. E até a próxima. Muito bom te receber. Muito obrigado, viu? Que delícia. A gente pode fazer que vocês não vão se arrepender. Agora vem cá comigo. Vem porque eu sei que tem gente que não...